Esse é um daqueles temas delicados, porque todas as vezes que eu falei isso em palestras, textos ou podcasts sobre não levar a vida a sério, eu tive uma outra pessoa literalmente me atacando, me chamando de irresponsável e dizendo que eu não me preocupava e esquece. Essa dica terapêutica não é sobre se tornar um vagabundo, não pagar as suas contas ou ser um grande irresponsável e acordar talvez meio dia, não é sobre isso. Quando eu falo não leva a vida tão a sério, é porque tem pessoas que levam a vida demasiadamente a sério, mas há um nível tão grande que elas vivem em ansiedade, elas vivem sempre cheias, repletas de problemas e elas mal conseguem respirar. Eu, Eric Pereira, algumas vezes já me deparei com a minha vida um caos, trabalhando absurdamente, estando exausto, chegando ao ponto de eu falar, eu preciso de férias e no meio do ano, assim, tem que tirar uma semana, porque senão eu ia surtar de tanto trabalho e eu não posso estar mal tratando da mente de outras pessoas. Ninguém deveria estar mal, essa é a grande realidade. Eu ouço muitas pessoas contando muitas coisas diferentes sobre as suas vidas, sobre as suas queixas emocionais, e eu sempre digo pra elas, e se você já foi ou é cliente meu e tá vendo esse vídeo, você vai falar, ah, entendi, não leva a vida tão a sério. Tem pessoas que constroem uma complexidade dentro delas, ao nível de não conseguirem dormir insônia. Tem pessoas que se tornam tão obsessivas em resolver coisas, que fumam uma carteira, uma carteira, 20, 30 cigarros por dia, e eu conheci pessoas que acordavam pra fumar várias vezes à noite. Levam a vida demasiadamente a sério, como se elas tivessem que colocar nos ombros, por exemplo, a vida das pessoas. Sabe que teve uma época na minha vida que eu carregava a minha mãe, os meus irmãos, não porque eles me pediam, mas porque eu dava essa brecha, alguns familiares, meus amigos, melhores amigos, todo mundo nas minhas costas, como se eu tivesse umas costas bem largas. Acho que eu até tenho, né? Mas acho que não cabe tantas pessoas. Aliás, não cabe nenhuma pessoa, nem meus filhos. A vida vai nos ensinando o que nós devemos e quando devemos fazer. Mas é importante que você tenha suas responsabilidades, é importante que você viva a vida e procure viver o propósito de vida e se você não tem, procure buscar qual é o seu propósito, qual é a sua missão aqui na Terra. Não pode ser acordar, trabalhar, dormir, pagar contas, reclamar, faltar dinheiro e de vez em quando tomar uns copos. Não pode ser isso. Você deve ter uma missão. Eu acho que a missão de todos nós, prioritária, é sempre ajudar as outras pessoas. Porque quando eu ajudo alguém a evoluir, quando eu ajudo você a evoluir, de alguma forma eu também evoluo. Mas nós temos um propósito. Viver de propósito. Eu tô aqui gravando hoje porque todos os dias eu decidi, a partir de setembro, todos os dias voltar a gravar uma dica. Então é de propósito que eu tô aqui. Entende o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar com isso? Onde? O que eu quero entregar? É muito importante nós analisarmos se nós estamos ou não vivendo o nosso propósito. Mas sem levar tudo tão a sério. Eric, mas é que eu tenho impostos? Eu também tenho. Não, mas é que eu tenho familiares. Eu também tenho. É que eu não tenho dinheiro. Eu também não. Eu não sou nenhum milionário. Muita gente acha que sim, né? Ah, e parece que você... Eu sou um cara como você. Que paga as contas, que às vezes até atrasa as contas. Que tem dívidas também. Ah, que comete erros, que comete acertos. Que acerta no alvo. Que erra o alvo. Só que uma coisa é certa. Quanto mais você levar a vida tão a sério, entenda o que significa isso, mais você vai estar em sofrimento. Porque levar a vida a sério é você desejar coisas e querer e fazer e lutar. Mas a gente não deve ter metas? Claro, somos os primeiros a dizer que nós devemos ter metas. Mas não metas loucas. Não metas tão curtas. Não metas de fazer pelo outro. Eu quero fazer. Quero chegar pro outro ver. Que eu sou o cara. Nós não falamos isso. Mas normalmente nós fazemos isso. Ouve isso. Nós não falamos desta forma. Mas a nossa ação, a nossa conduta é pra isso. Pra que outra pessoa fale. Parabéns. Muito bem. Como você conseguiu. Como você é especial. Para de ser carente. Lindona, bonitão. Olha pra tua vida. E faz por você. Nós precisamos de muito pouco pra sermos verdadeiramente felizes. Respira fundo e para de ser um acumulador de coisas sérias e graves. A maior parte das coisas da minha vida, da sua vida, nem são tão sérias. Nem são tão graves. Somos nós que idealizamos tanta seriedade e tanto problema. Pensa sobre isso. E eu vou te pedir uma coisa. Se você concorda comigo, escreve sim. Só sim. Pode escrever o que você quiser. Mas só escreve sim. Agora, se você não concorda e acha que você deve estar nesse ritmo frenético todos os dias levando tudo tão a sério, escreve não. Eu adoraria saber se você acha que tem que ser dessa forma. E me segue pra mais dicas que todo dia eu tô aqui. E aí E aí E aí Obrigado.